olá meus amores eu vou iniciar um vídeo aqui pra vocês um vídeo bem pequenininho tá hoje foi dia de faxina no meu quarto vou iniciar aqui mostrando aqui ó limpei essa porta eu só não coloquei não passei foi mostrar o móvel nela mas aí eu passei um paninho para tirar a poeira limpei tanto essa parte aqui como lá de dentro também o guarda-roupa eu limpei só por fora também depois eu vou dar uma faxina nele por dentro né para tirar algumas roupas que eu não uso e aí a gente está doando para quem precisa né aqui eu limpei também essa caixinha de remédio estava muito suja aí organizei tem remédio para tudo aqui misericórdia eita aí aqui a duda colocou os bichinhos dela aqui ó as bonequinhas limpei aquela parte de cima lá coloquei os bonequinhos dela os ursinhos a maioria daqueles ursinhos ali gente eu tiro naquela maquininha aquele rosa aquele marronzinho aquele outro são lindos né dinossauros em também tudo eu tirei na maquininha e aqui limpei o rack todinho né esse aqui é o nem sei como é que chama isso aqui gente esqueci ah esqueci depois eu falo não para você não errar aqui não é que não é o painel pronto limpei o painel todinho organizei aqui ó essa parte que também organizei tudo direitinho organizei aqui também aí que a colchãozinho da duda fica aqui no chão no chão então gente porque depois que a carol foi morar com o pai dela ela não consegue dormir no outro quarto lá tem cama de casal é cama legal mas ela não dorme lá porque ela não sei ela não gosta ela dorme aqui comigo aqui no quarto né e aqui ó a janela limpei também deixa eu ver se eu consigo mostrar pra você só que eu limpei ela só para o lado de dentro só essa parte aqui ó valeu olha a lua olá aí eu limpei só essa parte aqui por lá de fora não limpei é dei faxina aqui até no teto e todas as casa de aranha, o guarda-chuva eu pendurei ali, aí aqui, ó, ali eu coloquei toalha de banho, ali duas pecinhas de roupa minha, e aqui, ó, troquei todos os lençóis e as fronhas, tá tudo limpinho, aí eu organizei aqui, ó, troquei a coxa, ali é um baldinho que eu coloco roupa suja, e aí, gente, que gracinha, o Zucinho da Duda, tudo armadinho. Já acabou de tomar um banho, lavou o cabelo, né, Mariduarda? É, agora falta só pentear. E também dei faxina no meu banheiro, gente, que tava precisando, tava pedindo socorro, e aí eu dei uma, aquela faxina, essa cerâmica, gente, olha, quem mora de aluguel sabe, né, que não é fácil. Então, a gente, é, faz de tudo, pra deixar tudo limpinho, mas quando a gente pega a casa dos outros, assim, geralmente, o povo não tem zelo, né? E aqui, ó, lavei por dentro, ó, esse aqui tá tudo sujo, eu limpei bem empadinho. que parecia que tá enferrujado, né, Maridu? Era, mas aí eu limpei, ó, tudo limpinho. Ó, limpo. E aí, isso aqui, shampoozinho, condicionador, às vezes, quando eu vou viajar, eu levo, pra não levar muita coisa grande. É, e agora, é, ah, lavei essa parte aqui todinha, deixa eu mostrar pra vocês. A Dudinha acabou de tomar banho, tava bem seca, mas ela banhou. Deixa eu, vou ficar mais aqui pra vocês verem, ó. Lavei tudo, gente, peguei o bombril, ó, e areei essas partes aqui, ó, só que ainda não ficou bem limpinho, tá vendo? Mas, gente, pensa num trem que dá trabalho limpo esses negócios aqui, viu? Ainda mais quando a casa já é velha, aí as coisas ficam encardidas. Ó, o banheiro, essa cerâmica, você jura que ela é bem encardida, mas não é muito não, tá, gente? Mas eu tô tentando desencardi ela, porque não é fácil. E aqui, ó, os meus shampoos, tava tudo no chão. Aí, essa ceixinha preta é velhinha demais. Aí, eu lavei ela bem lavadinha, coloquei todos os shampoos, condicionador, meu e da Maria do Ar, e aqui, dali já é da casa mesmo, que a gente alugou, você tá bem ferrujadinho. Esse leite tá vazio, e aí, ficou assim, ó, muito limpinho, né, gente? Maravilhoso, né? Como é bom a gente, é, ter, tipo assim, organizar tudo, né? E deixar tudo limpo. Aí, aqui, ó, tá limpinha também. Aqui, aqui, gente, olha, de tantas pessoas já, lavar, fica assim, ó. Mas aí, eu gosto de deixar tudo limpinho. Vou apagar as células aqui, ó. Tá tudo arrumadinho. Eu não mostrei antes, gente, porque, igual eu falei pra vocês, o meu celular, ele não tá aguentando gravar nada. Aí, meu esposo chegou agora em casa, e eu pedi o celular dele emprestado, pra mim fazer esse vídeo aqui, pra vocês, tá? Então, o vídeo vai ser bem curtinho, mas só pra mostrar pra vocês. Eu acho que vocês também não conheciam o meu quarto, né? Olha, pra mim, é muito aconchegante, tá, gente? Agora, onde é que tem a vassourinha que acabei de limpar? Tá lá. E o baldinho. Mas, pra mim, tá ótimo, maravilhoso. Agradeço a Deus, porque fiel é Deus, né? Então, a gente tem que agradecer a Deus. Não importa. Por mais que simples que seja, mas o que importa é que tá tudo limpinho, organizado, cheirosinho. Que pena que você não pode sentir cheiro, mas tá muito cheirosinho. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Da próxima vez, eu vou estar mostrando mais coisa pra vocês, gente. Me perdoe, porque eu tô praticamente sem celular, né? Porque meu celular não tá gravando nada. Mas espero que vocês tenham gostado da minha limpeza aí, ó. Depois da organizaçãozinha, ó. Que lindo que ficou. Eu amei.